Sem sombras de dúvidas, Lords of the Fallen é um dos seus likes já feito. Esse jogo tava com uma grande expectativa, inclusive por mim, tá? E eu preciso comentar sobre esse jogo, porque ele tem muitas coisas muito legais aqui, mas ele também peca em vários aspectos, na minha opinião. E eu quero comentar com vocês nesse review aqui, tá? Eu joguei ele no Playstation 5 e zerei, entretanto eu também joguei um pouco no PC, também eu quero comentar um pouquinho da experiência nessas duas versões aí do game, tá? Além de falar de todos os aspectos deles, pontos positivos, negativos, no finalzinho a gente fala aí, né? Sobre o valer a pena ou não, na minha opinião. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele seu likezão pra ajudar a nós, se inscreve aí no canal e vamos pra nossa review usada de Lords of the Fallen. Lords of the Fallen é uma espécie de reboot do primeiro jogo, né? Meio que passa, assim, de mil anos depois dos acontecimentos ali do primeiro jogo, né? Onde uma criatura chamada Adir é presa e são criados tipo faróis, né? Que é pra poder proteger ali a criatura de voltar, mas esses faróis meio que se tornaram corrompidos. Basicamente, seu objetivo é descorromper esses faróis e derrotar o Adir ali. Lords of the Fallen é um jogo bem inspirado em Dark Souls, nos Dark Souls mesmo ali medieval, até no quesito variedade de armas e etc, tá? E a gente tem o combate do jogo. Como que funciona? O combate do jogo, basicamente, você tem um ataque fraco, um ataque forte, você pode utilizar armas a distâncias ou magias, né? Então você pode escolher qual você equipar. Uma diferençazinha é que você tem tipo munição. Então, se você for só uma flecha ou algo de, tipo, uma pedrinha pra você pode tacar, você tem munição e você tem até índices que você pode recarregar essa munição, o que te induz a utilizar até mais o arco e flecha do que a maioria dos jogos souls, mas não tanto também. E a gente pode fazer o parry, a gente pode se esquivar, a gente pode utilizar o escudo. O parry desse jogo funciona diferente, né? Tanto com o escudo quanto com a arma você pode dar parry. E quando você realiza um parry, né? Você diminui a barra de postura do inimigo. O parry, você precisa apertar no momento correto ali. Ele funciona bem, tá? Na minha opinião. E você, né, diminui essa barra de postura do inimigo. Então, se caso você errar o parry, você fizer uma defesa, você toma o chamado Wither Damage, que sua barra de HP diminui e fica com, tipo, um cinza em cima dela. E quando você ataca novamente esse inimigo, você recupera. É parecido com o que acontecia com o Bloodborne, por exemplo, mas é que é um pouco diferente, porque esta barra cinza, ela persiste no seu personagem por muito tempo. Basta você atacar o inimigo pra recuperar. Você não tem, tipo, um tempo, senão você perde essa janela de você recuperar a sua vida. Não, isso fica ali, acho que pra sempre, né? Eu não vi diminuir. Não sei que você tome dano direto sem defender, e essa barra aí, você perde o cinza dela. Essa é uma coisa bem legal, uma mecânica que eu achei bacana no game. A gente pode chutar os inimigos apenas apertando dois botões ali, e, simultaneamente, você chuta, que é uma mecânica que eu acho bem bacana. E a gente pode também atacar os inimigos pelas costas carregado, e você vai quebrar a postura deles. Mas, é ruim, eu não utilizo tanto essa mecânica. Eu preferia que tivesse backstab clássico aí no game, que seria melhor. Outra coisa que faz parte um pouco do combate, é a mecânica de você sugar a alma dos inimigos, né? Que você utiliza a lanterna. A lanterna é muito utilizada tanto na exploração quanto no combate. E você pode sugar e o inimigo fica parado, ou você pode utilizar a lanterna pra derrubar inimigos, ou pra até quebrar a proteção. Alguns inimigos têm proteção, que você não consegue causar dano nele se você não utilizar a lanterna pra quebrar, tipo, um parasita que tá perto dele. Senão, ele fica, tipo, invulnerável a dano. No geral, o combate funciona bem. Eu gostei da esquiva. Tem momentos que você pode passar apenas utilizando a esquiva, e ela vai funcionar. Se você gosta de utilizar o parry, você pode utilizar o parry, que o time dele vai funcionar muito bem. Eu achei, no geral, o combate um ponto muito legal. A movimentação do personagem não chega a ser tão fluida e polida, né? Tanto o moveset, etc., quanto o do Jogos Souls. Mas ela é bem competente, ela é bem honesta, ela funciona muito bem. Eu achei isso muito legal. Inclusive, você também pode utilizar uma arma em cada mão, né? Fazendo dual wielding, que também é uma mecânica que eu achei muito forte no jogo. Além das magias, que são diversas, né? Existem três tipos de magias diferentes, que a gente pode castar no jogo. Magias mais obscuras, piromancias e magias de luz. E elas também são bem bacanas. E, cara, é uma variedade muito grande. Em questão de armas do jogo também, né? E armaduras também a gente tem uma grande variedade. São vários sets diferentes, né? Você tem o peso, ele mostra ali pra você. Você vai ficar pesado ou não. Isso impacta no seu rolamento, por exemplo. E você tem uma grande variedade dessas armaduras. Você tem uma grande variedade de armas também. São muitas armas legais, diferentes, com movesets diferentes. Que você pode usar, aproveitar, status, elas escalam. As armas, entretanto, elas têm ali requisitos pra você equipar, tá? Então, tem arma que, ah, você tem que ter 20 de força pra você equipar. E senão você não consegue utilizar ela direito, né? Ela não funciona ali da forma que ela deveria funcionar. A gente pode fazer upgrades nessas armas. E conforme a gente vai fazendo upgrades nas armas, a gente tem o sistema de runas do jogo. Que, quando a gente chega em um determinado nível, a gente pode colocar algumas runas. E existem runas e slots de runas diferentes. E elas dão efeitos adversos pra sua arma. O que é uma mecânica que eu acho bem bacana também. Outra coisa que é bacana, mas a gente vai comentar, desenrolar mais pra frente sobre isso. É o mapa e o level design do game. O mapa, você possui o reino de Axion e o reino umbral. O reino umbral é um reino mais obscuro, onde tem tipos de inimigos diferentes. Ele spawna constantemente inimigos diferentes. E quanto mais tempo você fica no reino umbral, mais perigoso é. Entretanto, é necessário em muitos momentos você atravessar entre esses reinos. Seja pra você até progredir no próprio jogo, que só tem plataformas ou algumas sessões que você só consegue avançar se você trocar de reino. E também existem itens e coisas, segredos, que também você só tem no reino de umbral. Então você precisa ir pra esse reino. Pra ir pra esse reino, você pode utilizar a lanterna e forçar você ir pro reino. Ou você pode simplesmente morrer no jogo e você vai ressuscitar neste reino. E morrendo no reino de umbral, né? Você morre aí definitivamente e você precisa voltar pro checkpoint. O jogo possui uma liberdade de caminho muito boa. Você, como eu falei, precisa apagar esses faróis. E muitas vezes ali, você não tem ordem certa de você ir pra esses faróis. Eu tava vendo que teria amigos que estavam num boss numa área que eu só fui muito depois ou fui bem antes. Então você não tem muita linearidade. Às vezes você vai acabar seguindo por caminhos totalmente diferentes ali do que era pra você seguir. Inclusive, eu acredito que dá pra você meio que ir direto até o último boss sem você necessariamente acender essas luzes aí. O que eu acho que é possível fazer. Eu ainda não cheguei a testar, mas dá. Então você não precisa necessariamente enfrentar todos os bosses principais relacionados ali. Você pode ir direto pro boss final. O que é uma liberdade bacana. Eu curto esse tipo de liberdade do jogo. Ele faz isso bastante. Os levels são bem interconectados também. Liberando atalhos, etc. O mapa do jogo é muito bem feitinho. Eu acho bem bacana. O level design é a forma de você progredir entre eles. Uma novidade que é uma mecânica que apareceria no Dark Souls, caso alguns não saibam. Que é o fato de você poder criar o seu próprio checkpoint. Ou sua própria bonfire ali. Chame como quiser. Porque não era uma mecânica que foi encontrada nos arquivos de Dark Souls e nunca foi usada. E eles utilizaram essa mecânica que eu acho muito legal. Que é o fato de que você pode, né? Em pontos específicos do jogo, escolher criar ali um ponto de checkpoint pra você salvar e fazer fast travel. É legal porque, primeiro, você precisa de um item chamado semente. Esse item, ele não é escasso. Tão escasso assim, você pode comprar. Mas ele não é tão barato. Ele tem um preço bem justo pra funcionalidade dele. Então você não tá sempre ali querendo gastar suas sementes. Embora se você gastar, você pode voltar e comprar um pouco mais. E isso cria algumas dúvidas. Porque tem momentos que, pô, você tá avançando no jogo. Você fala, será que eu crio uma bonfire aqui ou eu espero? E às vezes o jogo faz justamente essa brincadeira. Às vezes eu ia lá e criava minha bonfire. Eu andava dois metros. Tinha um checkpoint mais na frente. Fala, putz, criei essa bonfire à toa aqui, né? Então o jogo cria essa questão de você falar, putz, será que eu vou criar uma bonfire aqui? Será que eu vou progredir um pouco mais? Será que eu tento avançar mais? Se eu morrer aqui? Sei lá, eu posso voltar muito atrás? E você fica nessa, né? Nesse questionamento. E você tem que fazer essa tomada de decisão um pouco estratégica. O que eu achei muito legal, cara. Uma das mecânicas também muito legal desse jogo. Entretanto, diferente dos pontos de checkpoints fixos do jogo que você pode fazer fast travel. Você pode fazer fast travel também pra essa que você criou. Mas você, por exemplo, você criou uma e lá na frente você criou outra. A última, né? A penúltima que você criou, ela vai ser excluída. E você não pode viajar pra elas, né? Então, você só pode ter uma bonfire criada por vez. E ela funciona como uma bonfire, um checkpoint normal. O jogo também possui multiplayer que você pode ou invadir ou invocar jogadores. Eu tentei em alguns momentos invocar jogadores pra lutar no boss. Ou tentei ajudar e eu não fui chamado por ninguém. Eu não sei como é que tá o matchmaking. Ou porque eu já tava numa fase meio avançada. Eu não sei. Mas eu não consegui chamar jogadores ali da forma que eu queria pra poder testar o multiplayer. Mas ele tá lá. Inclusive, existe uma coisa de comunidade no jogo. Que são alguns momentos do jogo que você precisa fazer doações. Então, tem itens que você pega no online, por exemplo. Ou fazer no PVP. Que você doa numa estátua. E isso contribui pra um ranking global. Então, quando você vai doar. As pessoas vão doando. Você vai desbloqueando mais coisas que você pode comprar nesses locais. E tem coisas ainda que não foram descobertas. Inclusive, acho que a platina do jogo. Ou ninguém fez ainda. Pelo fato de que depende de algum desses itens que a comunidade tem que desbloquear. Isso depende da galera ficar doando ali. Então, isso vai demorar um pouquinho. Deve demorar algumas semaninhas. Pra galera poder fazer tudo no jogo. Porque existe essa limitação. Que é algo da comunidade ali. Que a comunidade precisa doar. E tem um negócio global ali pra você comprar. Então, isso aí é uma mecânica que eu não curto tanto. Assim, se depender de todo mundo. Ao mesmo tempo, ela é interessante ali. E não é algo necessariamente assim. Ah, nossa. Preciso muito de esperar isso aqui. Não. Acontece isso. Mas pra platinar, você vai ter que esperar. E agora, vamos lá. Já falei. Eu acho que das mecânicas todas básicas do jogo. A gente pode falar agora dos problemas desse jogo. E quem dera, o único problema fosse a otimização. Que foi que a galera matelou muito em cima. Mas a gente vai falar da otimização também. Mas o grande problema tem nome. E são inimigos. Os inimigos do jogo. Assim, num geral, cara. Disposição, tipos de inimigos, variedades. Isso também contribui um pouco com os chefes do game, tá? O que acontece? O jogo, ele basicamente decidiu que seria interessante você fazer um Shrine of Mana de Dark Souls. ou uma parte lá de Outer Ring. Enfim. A grande maioria dos trechos do jogo é você andando. Enfrentando os mobs. E vários inimigos te snipando. Atacando de longe. E você não consegue, tipo, se concentrar no único bicho. Às vezes, você vai e corre pra tentar derrotar o queiro que tá lá. Ou o bicho que fica castando magia. E eles são fortes. Causam muito dano. Então, acaba que começa a acumular muitos inimigos. E você fica, tipo... O que eu faço, cara? Assim, o posicionamento dos inimigos não é bom. É muito ruim. Trecho ou outro, você ter isso daí. E como no Dark Souls 2, que inclusive é uma reclamação muito de muitos jogadores, né? Tipo, você tem Shrine of Mana. Você ter isso num trecho ou outro, beleza. Agora, quase todo trecho ser parecido com Shrine of Mana, não é tão difícil igual. Mas é, assim, chato igual. Isso pega um pouco. Então, isso é um ponto problemático. E isso gera algo ruim do jogo. Porque o que acontece? O jogo, ele tem a mecânica de você ter o reino normal e o reino umbral. E isso daí, por si soar, é interessante. Porque, pô, eles têm dois reinos. Isso cria muitas oportunidades de exploração. Vou explorar esse reino. Depois eu vou pro próximo reino. Ou, né? Vou intercalando. Vou explorar e descobrir coisas. Entretanto, com o posicionamento de inimigos, você não faz muito isso. No reino umbral é pior. Porque, além de você ter todos esses inimigos que ficam te atirando de longe. No reino umbral, ele spawna inimigos com o tempo. Então, começa a vir inimigos infinitos, cara. Por mais que você mate os inimigos, depois um tempinho eles vão lá e aparece mais minionzinho lá. E, cara, começa a acumular muito inimigo. Cara, o jogo vira um Ussou, às vezes. Cara, é tanto inimigo. É mais de 8, 10 inimigos. Às vezes são minions. São inimigos até fracos. Mas aí é isso. E soma com os inimigos normais, cara. Fica um caos que você não consegue se concentrar e combater com o inimigo. E isso gera o quê? Gera que a grande maioria dos momentos do jogo... Assim, eu explorei o começo do mapa. Eu começava a ficar mais fraco, sem recursos, né? Mano, começava a vir tanto inimigo. E eu simplesmente fazia o quê? Eu corria. E assim que eu passei por vários momentos do jogo. Correndo. E aí eu vi um item ali, eu pegava. Pegava outro item. Mas correndo, sem lutar com os inimigos. Eu fiz isso muitas vezes. E aí, quando eu chegava no checkpoint, às vezes eu ia lá e voltava o caminho. Pra tentar ver se eu deixei alguma coisa pra trás. Mas, por causa disso, né? Tanto no reino umbral, que você também tem que explorar às vezes. Quanto no reino normal. Eu senti que, por causa disso, eu sempre tava deixando algumas coisas pra trás. Eu não sinto que eu, pô, eu consegui explorar 100% o jogo. Sabe? No Sol você consegue fazer isso. Você, pô, você elimina todos os inimigos. Você fala, beleza, explorei com calma aqui. Né? Descobriu. Aqui, cara, é muito difícil você fazer isso. No reino umbral é impossível. Porque tá constantemente vindo inimigos. Mas que você tenha derrotado todos, vai continuar spawnando inimigos. Depois, com o tempo, inclusive, vem a morte, que é um inimigo fortão lá. Então, a disponibilidade de inimigos, somando com o spawn de inimigos, inibe a sua exploração. Ele fala assim, ah, vou colocar isso aqui que é pro cara não explorar. Eu entendi que eles quiseram colocar isso aqui pra dar uma sensação de dificuldade, né? Pro jogador. Mas isso coibiu total a exploração do jogo. Isso tirou muito da diversão que seria explorar o jogo nessa questão de reinos, cara. Que é uma mecânica legal do game. Seria muito melhor eles colocarem inimigos mais espaçados e colocar uns inimigos mais elite. Ah, tem um grupinho de três inimigos normais. Aí, mais pra frente, um elite. Que você vai, pô, ter que se concentrar mais. Mas, cara, era muito difícil um momento que eu chegava. Pô, vou derrotar esse inimigo forte. No X1. Mano, você nunca consegue fazer X1 nesse jogo. É raros momentos. Porque você tá lá se concentrado e vem... Rajada de luz lá da PQP. Os bichos se atacam muito de longe, inclusive, tá? Então, você se frustra em combater os inimigos do mapa. Você sempre vai falar, não vou fazer isso. Eu vou correr aqui. No início, se você estiver jogando, você não vai sentir tanto isso. Mano, chega nos mapas finais. No último mapa do jogo, eu já tava meio que assim. Cara, eu quero que o jogo dê a acabada. Porque tá divertido explorar aqui. E com isso, né? A gente entra na questão de variedade de inimigos. Que é outro ponto que peca e muito. Além dos inimigos estarem sempre ali te snipando, te atacando. Você, basicamente, vai ver os mesmos inimigos do começo ao fim. Cara, se vocês pegarem uma gameplay na internet. Colocar ali nos primeiros mapas. E olhar pros inimigos. E depois, avançar gameplay pro mapa final. São poucos inimigos que você vai falar. Esse aqui eu não conhecia. A grande maioria estão lá ainda. Por exemplo, mapa de fogo. São os mesmos inimigos que tem no outro mapa. Entretanto, com arma imbuída de fogo. Mapa de gelo que muda um pouquinho. Mas a estrutura dos inimigos é muito parecida. É um inimigo grande com uma movimentação um pouco parecida. Com os inimigos que você já enfrentou de luz, por exemplo. Mas com gelo. Aí são cachorros. E cachorros diferentes ali. Às vezes um cachorro de fogo e tal. Então, cara. Os inimigos são horrivelmente repetitivos. E isso tira mais a graça ainda. Conforme mais você vai avançando no jogo. Menos você quer olhar pros inimigos. Porque são todos iguais que você já enfrentou. O jogo não te apresenta novidades no caminho. Tá? E, consequentemente. A exploração também não. Então, todos os puzzlesinhos. Tipo, ah. Você utiliza a lanterna pra puxar uma plataforma. Você utiliza a lanterna pra desbloquear a flor. Isso daí é do começo ao fim. Você não tem uma novidade. Você não tem um puzzle novo. No reino umbral, por exemplo, também. Que você queira fazer. Né? Você já sabe de tudo que vai acontecer. Então, o jogo não apresenta novidades. Nessa mecânica aqui. Seria uma mecânica muito bem explorada. O jogo não soube explorar ela. E, cara. Dava pra fazer isso aqui de uma forma tão criativa. Dava pra você, por exemplo, né. Colocar inimigos únicos. Que só aparecem no reino umbral. Mas não. Tipo, os inimigos que aparecem no reino umbral. Vão se repetir no jogo todo. Todo reino umbral do jogo. Os inimigos de Axon também. Não tem um negócio único no jogo. Que você fala. Caramba, cara. Esse aqui, ó. Olha o que eu achei fazendo esse reino umbral. Não. Tudo que é novidade. Não é novidade. Logo em seguida, sim. Então, cara. Eles poderiam aproveitar muito mais a mecânica dos reinos. E ficou muito mal aproveitada. E isso é culpa total dos inimigos do jogo. Os inimigos atrapalharam a exploração. E, talvez, a possível criatividade que dava pra colocar nos mapas. E nós temos o chefe, tá. O chefe meio que vai ser um braço aqui. Da questão dos inimigos. Porque eles fazem parte dos inimigos também. O que acontece? Os caras acharam que seria uma boa ideia. Você pegar o ponto negativo de Elder Ring. E colocar isso no jogo. Qual é o ponto negativo de Elder Ring? Repetição de chefes. A grande maioria dos chefes de dungeon. Pra não dizer todos. Eles são inimigos comuns. Eles viram inimigos comuns depois, né. Entretanto, o Elder Ring tem uma variedade muito grande de inimigos. E ele se repete muito dentro dessa variedade gigante de inimigos. O Lords of the Fallen, não. Ele não tem uma variedade grande de inimigos. Mas ele faz exatamente essa mesma coisa. Tirando os chefes principais. Todos os chefes. Assim, se fala a memória. Todos os chefes. Eles também viram inimigos comuns. Mas a gente tá falando de um jogo muito menor. E com muito menos variedade. Então, isso é muito pior. Você sente muito mais. Eu fiquei de cara quando eu enfrentei um boss. Que quando, assim, eu enfrentei ele. Saí da área dele. Fui pra próxima área. E, literalmente, tava lá na minha frente. O mesmo boss com um inimigo comum. Eu falei, cara, não é possível isso. Cara, nem disfarçaram. E era batata. Todo inimigo que eu pegava. Que era um inimigo meio humanoide, assim. Que não era muito diferente. Que não tinha cutscene. Não tinha fase, nada do tipo. Eu sabia que aquele inimigo. Aquele boss, né. Ele ia virar inimigo comum do mapa. Isso era regra. Isso virou regra no jogo. Então, assim. É um jogo menor. Então, deveria ter mais variedade de bosses. E já não tem variedade de inimigos. E os inimigos viram chefes. Então, cara. No geral, isso aqui virou uma bagunça, tá? Agora. Os chefes ali. Principais do jogo. Que são os chefes. Que sempre estão atrelados. A você acender ali a luz, né. Dos faróis. Eles são diferentes, sim. Tá? Eles tem fases. Eles tem designs bons. É. Muitos eu gostei. Eu achei muito legal. E, no geral, eu curti a boss fight desses chefes. Mas, tem exceções também. Tem chefes que, cara. São aquela luta que você fala. Mano. Meio Battle of Chaos, sabe? Aquela luta muito ruim. É meio anti-design do jogo. Não que você tenha luta com plataforma. Mas, você tem uma luta que você fala. Nossa, que lutinha boba. Poderia ser muito mais bem feita. Que não é tão avançado. Ele é um boss meio que dos principais. E, pô. É um bicho com design maneiro, assim. Só que a luta com ele. É ele spamando bichos, né. Tipo, waves de bicho contra você. É essa a luta do boss principal. Mano. Que desperdício de design de um boss maneiro. E de um boss principal. Então, sim. Embora você tenha umas lutas que eu achei bem bacanas. Você tem outras lutas nos próprios bosses principais. Que elas são meio meme. E eu nem vou comentar do último boss. Que é meme do meme. Cara, muito meme a luta do boss final. Agora, eu gostei do combate dos bosses. O parry funciona bem. A esquiva funciona bem. Você pode, muitas vezes, passar. Pô, eu vou passar esse boss aqui fazendo parry. Sei lá. Agora eu vou esquivar. E você pode fazer isso. Pode. Ah, você tem bosses que, às vezes, é melhor você dar parry. É. Mas você pode fazer isso. Se você quiser só esquivar. E é muito legal. Porque a minha diversão no jogo estava nos chefes. Porque era o momento que, na grande maioria deles, eu tinha um x1. E ali eu podia utilizar o combate do jogo tranquilo. Utilizar o parry. Utilizar a esquiva. Bater. Ir lá. Voltar. Esquivar. Ah, morri. Voltei. Vou lutar com ele agora de novo aqui. Né. Eu estou aprendendo o boss. Estou sabendo lidar com ele. Aprendi os movimentos. E aí você vai progredindo no boss. Os momentos mais divertidos foram esses. Porque o combate do jogo é legal. E os bosses, embora tenha muito boss meme, o x1 no jogo é legal. Porque você quase não tem um x1 no jogo. Então os bosses eram esses momentos de você fazer a luta mano a mano ali. E você utilizar as suas habilidades mesmo. Você não quer ficar lutando com o inimigo e vindo 50 flechas na sua cara. Então eu gostei muito da luta de chefes. Porque até dos chefes que se repetiam. Mesmo assim eles eram um x1. A grande maioria. Porque tem uns que tem minions. Aí era chato também. Mas no geral eu me senti satisfeito com a grande maioria das lutas de chefes. Porque era divertido utilizar o combate sem ficar me atrapalhando. Ou preocupado com coisas vindo na sua direção cara. E aí eu acabei gostando bastante. E bem, a dificuldade do jogo é assim. A dificuldade é muito mais difícil nos mapas. Pelo motivo que eu falei. Dos inimigos e etc. O que cria muitos momentos de você correndo. Eles spnam muito ali. Como eu falei. Muito boss vira inimigo normal. E as vezes eles spawnam ali. Dois inimigos que eram bosses juntos. E você fica muito difícil as vezes você lutar com eles. E as vezes tem outros inimigos atacando de longe. Mas a dificuldade fica nisso. Basicamente né. Os chefes não são tão difíceis. Tem um chefe ou outro. Que deu uma dificuldadezinha a mais. Tipo a primeira chefe é a Pieta. Ela é um desafiozinho bacana. E tem uma outra lá na frente. Que também é um desafio. Que foi a minha boss favorita do jogo inclusive. E no geral entretanto. Os bosses eu passei de segunda a terceira. Vindo lá do Lies of Peak. Os bosses eu sabia que eu ia ficar um bom tempo me dedicando a eles. Aqui nem tanto. Tá. Mas as lutas são divertidas. Mas não esperem algo muito difícil. Depende da build talvez. A build que eu fiz eu acho que ficou um pouco forte. Que foi a de Radiance. Que eu até trouxe aqui no canal. E ela x-ava os bosses bastante. Você tirava muito HP dos bosses. Então isso pode ter contribuído aí. Para a minha facilidade dos bosses. Então a dificuldade é dividida em dois. Mapa é difícil né. Porque é essa dificuldade artificial. E os chefes. Que eles não são tão difíceis assim. E alguns são uma dificuldade bem legal. Bem justa. E só requer você aprender um pouco sobre eles mesmo. Agora vamos a outro problema que foi muito reclamado pelos jogadores. Otimização né. E eu joguei um pouquinho no PC para testar também né. Embora eu zerei no Play 5. Esse aqui é um jogo desenvolvido na Real Engine 5 né. Que tecnicamente é um primor gráfico. Mas o jogo ele é bem feinho tá. No PC ele é bem mais bonito. Mas no Playstation ele é bem feinho. Principalmente você jogando no modo desempenho. Que é onde é melhor você jogar. Para você não ter estresse né. E em alguns momentos você sente que o jogo baixou bastante. Para tentar manter o FPS do game tá. E o jogo fica bem feio mesmo. Então são vários trechos que o jogo fica feio. E assim eu não me senti muito em momentos de falar. Nossa olha como é o poder da Real Engine 5. Cara não me senti em nenhum momento isso no jogo não. Você tem outros jogos que não são da Real. Até próprios jogos da Real 4. Que são muito mais bonitos que o Lords of the Father. Ele não é muito bonito. E aqui a gente mostra que o Real é gráfico. Sim tem muitos gráficos bonitos. Mas nem sempre vai ser questão gráfica né. E o Lords of the Father é a prova disso. Ele não é bonito graficamente não. Também claro não é negócio horrível. Agora a otimização. Eu vi muita gente reclamar mais no Play 5. Como stuttering. Muitas quedas de FPS. E cara. Por incrível que pareça. Eu não senti tantos problemas de otimização. Quedas de FPS sim. Em vários momentos tem. Principalmente no Reino Umbral. Que eu acredito pelo fato de ter muitos inimigos. E talvez o fato de você ter dois reinos. São tipo dois mapas fazendo um overlapping né. Você tem mais requisitos ali sendo pedido. Na questão do jogo de performance. Mas assim. Teve trecho sim que eu senti lag. Uma queda de FPS e tal. Mas em nenhum momento por exemplo. Um lag absurdo que me atrapalhe. Ou me faça cair de uma plataforma né. Ou me faça falecer no jogo. Não tive esses problemas não tá. Então assim. Eu vi muita gente reclamar. Eu não sei. Por que. No próprio PlayStation 5. Tinha uns problemas muito absurdos. E eu não tive tanto esse sentimento. Tá. Só realmente queda de FPS claro. Mas nada muito que. Putz. Me atrapalhou. Tô ferrado aqui. Por incrível que pareça cara. Pode ser também pelo fato de que. Eu comecei a jogar um jogo um pouco atrasado. Já tinha saído alguns pets. E talvez eles fizeram algumas melhorias tá. Ainda assim. Tem muitas melhorias pra fazer nessa questão de otimização. Mas. Não é algo muito absurdo. No PC. Eu testei né. Eu tenho uma. RTX 3060. E no PC. A otimização assim. Eu coloquei tudo no Ultra. Rodava 60 FPS. Entretanto. No reino umbral. Acontecia quedas né. Então tipo. Caia pra 40. 50. Ficava ali oscilando. Mais ou menos. Nada de dar aqueles travamentos. Ou os tutters também. Eu não tive. No caso. Nessa minha configuração. Tá. Mas. Eu vim pra gente reclamar. No PC. Principalmente. Entretanto né. Eu não joguei. O jogo completo. No PC. Então eu joguei. A parte do início. Que é o campanário. Que eu senti que no Playstation 5. Era uma parte que tinha problemas de performance. Eu joguei ela no PC. E eu não tive tantos problemas assim. E bugs. Cara eu tive alguns bugzinhos. De inimigos ficarem meio que flutuando no ar. Ali dependendo. Quando você atacava. Empurrava eles. E as vezes ficava meio que flutuando na parede. Ali. E crashes. Crashes eu tive bastante. Eu acredito que os crashes eu tive em relação ao online. Sempre que eu não tava online. Eu entrava no online. E eu ia fazer alguma interação. Tipo com aquele leaderboards lá. Que você tem do online. Ou do nada. Simplesmente meu jogo crashava. Eu contei. Eu tive em volta de 6 crashes. Durante o jogo. Tá. Então isso daí. É um problema do game. Pelo menos no Playstation 5. Bastante crashes. Eu vim no PC. E a galera reclamar também. Tá. Mas. Jogando ali. Durante todo esse meu gameplay. Trashes bastante ali. No PS5. A duração do jogo. Ela é ok. Assim. Eu levei basicamente. Quase 30 horas. Pra terminar o game. É. É uma duração boa. Né. Pra esse tipo de jogo. Não acho ruim. E a platina me parece bem mais difícil. Que o Souls. Tá. Porque tem muito mais coletável. E tem essa coisa de questão de comunidade. Que você precisa pegar todos os itens. Você precisa esperar a comunidade. Ou ajudar a própria comunidade. Farmando o item ali. O que pode ser um difícil. Algo difícil. Se você for pegar tipo o jogo agora. Você possivelmente. Não vai conseguir platinar. Mesmo depois de zerar. Mas você talvez. Possa ir fazendo as paradinhas. E tal. Pra platinar ele. Entretanto. Né. Tem esse probleminha da platina. Também. Tá. Mas ele tem uma boa duração aí. Né. Caso você esteja buscando. Fora que o jogo tem. O New Game Plus. Que você pode fazer. E tem mais de um final. Então. São acho que. Três finais. Se eu não me engano. Então ele dá. Esse fator aí. De replay pro jogador. E você pode escolher. Se você quer ir pro New Game Plus. Ou não. Se você quer continuar naquela jornada. Pra explorar o que faltou. Ou ir pro New Game Plus. Ele te dá essa opção. Enfim. Conclusão. Resumo da ópera aqui. Cara. Lords of the Fallen. É um jogo que tem um bom combate. Ele tem uma boa. Um bom mapa. Ali. Uma boa ideia. Nessa questão do mapa. E do umbral. Entretanto. Essas boas ideias. Elas não são tão bem aproveitadas no game. Com o posicionamento de inimigos. E a quantidade de inimigos. Indo na contramão. Da exploração. E isso faz você não querer. Tanto explorar o jogo. Seria uma mecânica boa. Além disso. O jogo possui uma repetição. Muito alta de inimigos. E muitos chefes. E tornando inimigos comuns do jogo. Chegando no final. Acaba fazendo. Já tá bem cansado do game. E você meio que fala. Pô. Eu acho que eu quero que esse jogo. Acabe logo. Então assim. É um jogo. Que tem mecânicas boas. O combate dele. Eu achei bem divertido. Eu achei muito gostosinho de jogar. É um combate bom. O Perry funciona muito bem. A esquiva é bacana. Entretanto. Ele peca. Nessa e todos os outros quesitos. Na progressão de mapa. Nos inimigos. E apenas as lutas de chefes. Alguns chefes. Acabam sendo algo. Prazeroso. De fazer no game. E você aproveitar o combate. De fato. Sem contar que o jogo. Ainda tem alguns problemas. De otimização. Então você pode encontrar eles. Bastante. E os crashes. Como eu falei aqui. O jogo tá crashando. Mas em um nível. Considerável. Então assim. Lords of the Fallen. Vale a pena? Depende muito. Tem gente que vai gostar. Eu acho que tem gente. Que não vai curtir. Essas questões. Que eu falei. Na dúvida da dúvida. Eu recomendo. Tu esperar uma promoção. Para esse jogo. Ele não tá barato. Ele tá sendo vendido a full price. Então. Eu recomendo. Você esperar uma promoção. Porque quem vai pegar o jogo. Na promoção. Vai pegar o jogo. Melhorado. Porque os desenvolvedores. Estão trabalhando bastante. Está vindo bastante patch. Para o jogo. Então você vai pegar um jogo. Melhorado. E você vai pagar mais barato. Então eu só vejo. Vantagens aí. Se você quiser esperar. Tá. E em breve. Eu vou fazer um vídeo. Comparando mais. Com o Lords of the Fallen. Que muita gente tá na dúvida. Entre esses dois jogos. Inclusive. E eu vou fazer uma pequena. Comparação. Entre esses dois jogos aí. Coisa que eu evitei. De fazer nesse vídeo. Porque eu quis fazer. Apenas a review do Lorde. Tá. Mas. É isso daí. Lords of the Fallen. Guys. Poderia ser. Um dos melhores. Ou até o melhor. Souls-like aí. Se não fosse. Esse baita potencial. Desperdiçado. Com. Né. Algumas coisas que você fala. Como posicionamento de inimigos. De Dark Souls. E também. Como a repetição. De Elder Ring. Colocou no jogo. Às vezes eu falo. Será que eles fizeram. Esse Souls. Pra. Sei lá. Andar no hype. E os caras. Não conhecem. Tanto Souls. Eu não sei. Sinceramente. Cara. Mas. É isso né. Baita potencial. Desperdiçado. Várias coisas. Isso daí. É Lords of the Fallen. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Um abraço. Um beijo. Um popô. Até a próxima. Tchau.